Música Olá, com certeza você já ouviu falar em transplante de medula, córnea, rins, fígado. Mas existe também o transplante de ossos. O maior banco de tecidos público do país fica no Rio de Janeiro. E ele é responsável pela captação, processamento e distribuição de ossos, tendões e meniscos para utilização em cirurgias em todo o país. Esse trabalho de captação acaba de ser ampliado. Agora as doações podem vir de outros estados. Para falar sobre o assunto convidamos João Matheus Guimarães. Ele é diretor do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer poder estar aqui falando para todo o país. Bom, transplante de ossos e tecidos, em que casos esse procedimento é necessário? Na realidade existe uma grande demanda em todo o país, na saúde pública, porque o transplante de ossos é utilizado em diversas situações. Principalmente quando você tem que ressecar um osso doente, como por exemplo na presença de tumores ósseos ou em casos de infecção do osso. E também em casos de cirurgias de revisão de prótese de quadril de joelho, que hoje em dia cada vez você tem mais pacientes idosos colocando prótese de joelho e prótese de quadril. E quando você precisa fazer a revisão dessa prótese, muitas das vezes falta osso. Por isso o banco de tecidos é fundamental. E quem detém essa técnica hoje no país é o INTO? O INTO ele detém a técnica de captação e de armazenamento e está auxiliando a diversos hospitais no país, doando, cedendo esse material para a utilização dos pacientes, não só do SUS, mas também de hospitais privados. É o maior banco público então do país? Com certeza. Ligado ao Ministério da Saúde, é uma ação do Ministério da Saúde, e que está ligado à normatização preconizada pelo Sistema Nacional de Transplante do país. E qual é a demanda hoje? Hoje nós estamos na demanda muito grande. Só para você ter ideia, em 2014 nós fizemos, foram 480 procedimentos feitos com tecido ósseo, cedidos pelo banco de tecidos do INTO, em todo o país. E faltam doadores? Exato. Isso foi, nós temos uma necessidade em termos de captação anual de quase 30 doadores, né? E por isso nós estamos tentando implementar a nossa captação, que inicialmente ela era feita apenas no estado do Rio de Janeiro, onde o Instituto se localiza, e agora nós estamos abrangendo quase com o país todo. Nós já fizemos agora, recentemente, duas captações no estado do Paraná. Agora, como é que foi esse planejamento? Enfim, essas equipes precisaram passar por um treinamento especial, os locais de onde saíram as doações também precisaram passar por uma capacitação, enfim, como é que isso está sendo organizado? Na realidade, o INTO já detém essa tecnologia, ele já tem essas equipes capacitadas, porque nós temos equipes para fazer captação 24 horas por dia, de plantão. E o que a gente precisa é que os locais onde possam existir possíveis doadores, que você tenha uma estrutura mínima de contato com os familiares, para que a gente possa ir ao local e fazer essa captação. Na realidade, não existe grande demanda tecnológica local. O INTO, ele leva todo esse know-how para fazer a captação no próprio local. Como é que esse material é transportado até o Rio de Janeiro? Na realidade, a gente transporta em containers que mantêm a temperatura, em geladeiras próprias, para você poder aproveitar esse tecido ósseo. E como é que ocorre esse processo? É complicado? Ou a gente já domina a técnica? Na realidade, é um processo muito interessante. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente deve frisar. É que, na realidade, é uma verdadeira cirurgia. Quando a gente resseca e faz a captação do tecido ósseo, a gente imediatamente reconstrói aquele membro. Por exemplo, quando a gente tira um fêmur do paciente morto, a gente coloca um osso plástico, um osso sintético, para reconstruir o cadáver, para que não fique nenhum tipo de deformação. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente sensibilizar a opinião pública, porque, na realidade, às vezes as pessoas doam rim, doam córnea, mas, às vezes, não gostam de doar osso, porque acham que o cadáver vai ficar deformado. Quando, na realidade, não existe isso. Aquele ente querido, ele vai ser reconstruído e vai poder ter todo o sepultamento sem nenhum tipo de deformação no paciente que faleceu. Bom, você falou paciente falecido, mas e a pessoa viva também pode doar osso, pode doar tecido? Exato. Na realidade, existem duas maneiras de você captar osso. Ou do paciente falecido, ou então do paciente vivo. Normalmente, as captações ósseas de paciente vivo são aqueles pacientes que vão se submeter a uma prótese total de quadril, que normalmente ele desgastou a cartilagem, porém o osso é normal. E quando você vai botar a prótese, você tira a cabeça do fêmur, e essa cabeça do fêmur, ela pode ser utilizada para um futuro transplante. A diferença é que essa captação em quantidade de osso é muito pequena. Quando a gente faz a captação de um paciente que faleceu, você consegue captar grandes quantidades. Então, em termos de processamento, e até mesmo em termos, porque cada paciente desse, ele precisa sofrer uma série de exames, para que você possa ter garantia de que aquele tecido não vai transmitir nenhum tipo de doença. Então, o gasto com a captação de um doador vivo, ele é muito maior do que quando você faz a captação de um paciente que faleceu. Você tinha uma quantidade de osso muito maior. Então, para o banco do tecido é mais interessante fazer esse tipo de captação. Pode ter rejeição nesse processo? Esse é um outro ponto interessante, porque na realidade, quando você faz um transplante de osso, você praticamente não transplanta estrutura viva, o tecido, as células que normalmente dão rejeição quando você faz um transplante de coração ou de rim, no caso do osso não existe. Ele tem muito pouco tipo de reação, porque ele não tem células. Na realidade, o que a gente usa é o arcabouço mineral do osso. Então, ele dá muito pouco reação ao paciente que vai receber esse tecido ósseo. E cada doação dá para beneficiar quantos pacientes? Na realidade, se você tem um paciente falecido como doador, você pode ajudar até 40 pacientes. Então, é uma coisa assim enorme. Enquanto que se você capta apenas um doador vivo, às vezes você só consegue ajudar um paciente. Então, por isso que a gente tem a preferência de fazer essa captação do paciente que faleceu, você consegue uma quantidade de osso muito maior. E o que muda na vida da pessoa que recebeu essa doação desses ossos, enfim, desses tecidos? É um espetáculo, porque na realidade você reconstrói o movimento dessa paciente, o andar, o caminhar, a voltar a fazer atividade, a poder colocar uma prótese de maneira adequada. Então, realmente, o benefício que o transplante ósseo causa é enorme para o paciente que vai receber essa doação. E a pessoa precisa tomar a medicação, assim como ocorre em outros tipos de transplante? Não. Na realidade, como eu falei anteriormente, não tem nenhum tipo de rejeição ao transplante ósseo. O que a gente faz é evitar que esse transplante possa causar algum tipo de doença. Então, para isso, existe uma série de exames. O osso fica em quarentena. Você observa a evolução de culturas para que não haja nenhum tipo de contaminação. E quando você faz o transplante, você tem a segurança de que esse osso só vai trazer benefício para o paciente que vai receber. Bom, qual é a ampliação dessa rotina de captação pelo país? Vocês esperam aumentar em quantas doações? A gente espera, talvez, até dobrar essa captação. Nós temos captado em torno de 30 doadores por ano e a gente espera aumentar isso. E, na realidade, o único objetivo é conseguir que o Ministério da Saúde consiga ter essa ação em todo o país, conseguindo mandar mais tecido ósseo para os hospitais que necessitam. Bom, quais são as metas? Enfim, existe alguma região que é prioritária nesse novo procedimento? É, atualmente nós estamos captando no Paraná, que o Paraná já tinha um tecido, um banco de tecidos local. Então, já existia uma cultura de doadores no local, que isso é muito importante, né? Porque, na realidade, o primeiro contato é feito no local onde ocorre o falecimento, né? Então, precisa ter a família autorizando essa doação. E lembrar que, quando ela vai doar órgãos, tem que lembrar que pode também doar osso. E é isso que o INTO está buscando divulgar a necessidade da doação também de tecido ósseo. Então, é importante que a pessoa manifeste isso, deixe isso bem claro para a família. Exatamente. E lembrando que a reconstrução, ela é perfeita, não fica nenhum tipo de mutilação no paciente que faleceu. Agora, o brasileiro, ele tem, ele gosta de ajudar, né? Enfim, como é que vocês pretendem, enfim, divulgar mais, né? Essa questão da doação de ossos, existe alguma estratégia? Porque o brasileiro, acho que, por natureza, ele gosta de ajudar, né? Ele é solidário. É, nós temos feito essas diversas campanhas, né? Tanto no Rio de Janeiro, como em outros locais. Nós agora estamos entrando em contato também com Minas Gerais, Espírito Santo, que são locais também que têm essa possibilidade. E lembrando que o INTO, ele pode captar em qualquer local do país. A gente tem estrutura para isso. E, com isso, a gente consegue aumentar a utilização em todo o país do tecido ósseo. Como é que funciona na prática, né? Morre uma pessoa, por exemplo, lá no Nordeste, né? Como é que funciona? Vocês podem ir até lá, captar esse órgão? Depende do quê? Como é que isso funciona na prática? Na realidade, existe toda uma normatização do Sistema Nacional de Transplantes, né? Uma vez que haja aquele doador, né? Possível doador que a família autorize, Diversas equipes de captação são chamadas. Desde a que vai captar o rinho, que vai captar o coração, o pulmão. E o INTO faz parte dessa captação. Então, o Sistema Nacional de Transplantes avisa a gente e a gente coloca essa estrutura para ir buscar. Lembrando que a gente tem a vantagem que o osso pode ser captado entre 8 a 12 horas após o falecimento do paciente. Você não precisa estar com o paciente vivo. Então, essa tem a grande vantagem. A gente tem um tempo mais hábil para poder fazer essa captação. Qual é o desafio desse trabalho? É um desafio grande, mas que motiva muito a gente. Eu acho que é uma ação do Ministério da Saúde em termos de ajudar a população do país. E a meta é justamente ampliar o número de doadores, né? Exatamente. Porque, como eu falei, com o envelhecimento da população, nós temos muitos pacientes que precisam trocar as próteses de quadril e de joelho. E cada dia mais se colocam mais próteses. Então, daqui a 5, 10 anos, vão ter mais pacientes que vão precisar fazer uma cirurgia de revisão. E quando a prótese gasta, ela não gasta só a prótese. Ela gasta o osso que está em volta dessa prótese. E para isso que a gente utiliza o banco de tecidos. E também em cirurgias como ressecções de tumores, casos de infecção do osso, que você tem que ressecar o osso. Em casos em que você tem que fazer fusões de deformidade da coluna. Então, você tem uma gama de cirurgias que precisam do banco de ossos e que a gente pode ajudar. Quem tem vontade de ser um doador? O que deve fazer? A primeira coisa é entender que a doação de ossos, ela também vai ajudar quase 40 pessoas, né? Em cada doador. E que isso não vai trazer nenhum tipo de deformidade ao ente querido, né? Que a gente vai reconstruir esse paciente. E que é uma ação de caridade mesmo, de ajudar pessoas. Quer dizer, cada doador pode ajudar até 40 pessoas. Então, passar esse recado para a família, né? Exatamente. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bem, outras informações então em www.into.saude.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.